A Delson Barbosa, a pisadinha da Bahia Quando olhei para você meu coração palpitou Fiquei emocionado pra ganhar o seu amor Eu cheguei perto dela, ela disse que não Se quiser me dar um beijo tem que ser no bochechão Encosta a bochecha em mim, encosta a bochecha em mim Eu quero te dar um beijo, sei que você tá afim Encosta a bochecha em mim, encosta a bochecha em mim Eu quero te dar um beijo, sei que você tá afim Quando olhei para você o meu coração palpitou Fiquei emocionado pra ganhar o seu amor Quando olhei para você o meu coração palpitou Fiquei emocionado pra ganhar o seu amor Eu cheguei perto dela, ela disse que não Se quiser me dar um beijo tem que ser no bochechão Eu cheguei perto dela, ela disse que não Se quiser me dar um beijo tem que ser no bochechão Encosta a bochecha em mim, encosta a bochecha em mim Eu quero te dar um beijo, sei que você tá afim Encosta a bochecha em mim, encosta a bochecha em mim Eu quero te dar um beijo, sei que você tá afim Encosta a bochecha em mim, encosta a bochecha em mim Eu quero te dar um beijo, sei que você tá afim Encosta a bochecha em mim, encosta a bochecha em mim Eu quero te dar um beijo, sei que você tá afim Adelson Barbosa A Pisadinha da Bahia Alô, garçom, eu vou pedir para você Whisky ou cerveja, mulherada quer beber Alô, garçom, eu vou pedir para você Whisky ou cerveja, mulherada quer beber A minha namorada me chamou pra passear Sou pepaguá de coco, redibuco, guaraná A minha namorada me chamou pra passear Sou pepaguá de coco, redibuco, guaraná Ela fica incitada curtindo meu paredão Quando eu toco a pisadinha ela desce até o chão Ela fica incitada curtindo meu paredão Quando eu toco a pisadinha ela desce até o chão Chão, chão, no chão, no chão, no chão Quando eu toco a pisadinha ela desce até o chão Tem que respeitar a empresa Adelson Barbosa O segredo do sucesso é trabalho Alô, garçom, eu vou pedir para você Whisky ou cerveja, mulherada quer beber Alô, garçom, eu vou pedir para você Whisky ou cerveja, mulherada quer beber A minha namorada me chamou pra passear Sou pepaguá de coco, redibuco, guaraná A minha namorada me chamou pra passear Sou pepaguá de coco, redibuco, guaraná Ela fica incitada curtindo meu paredão Quando eu toco a pisadinha ela desce até o chão Chão, chão, no chão, no chão, no chão Quando eu toco a pisadinha ela desce até o chão Chão, chão, no chão, no chão, no chão Quando eu toco a pisadinha ela desce até o chão Adelson Barbosa A pisadinha da Bahia Adelson Barbosa A pisadinha da Bahia Sinta o som Escuta o pancadão A pisadinha da Bahia Tocando nos paredão Sinta o som Escuta o pancadão A pisadinha da Bahia É a banda do povão Soltaram uma bomba No meio do terreiro A poeira subiu Com certeza tem piseiro Soltaram uma bomba No meio do terreiro A poeira subiu Com certeza tem piseiro Vem para o piseiro Vem para o piseiro A galera da cachaça gosta de gastar dinheiro Vem para o piseiro Vem para o piseiro A galera da cachaça gosta de gastar dinheiro O piseiro O piseiro é coisa boa Nasceu no interior A pisadinha da Bahia No piseiro estourou O piseiro é coisa boa Nasceu no interior A pisadinha da Bahia No piseiro estourou Sinta o som, escuta o pancadão A pisadinha da Bahia tocando nos paredão Sinta o som, escuta o pancadão A pisadinha da Bahia é a banda do povão Soltaram uma bomba no meio do terreiro A poeira subiu, com certeza tem piseiro Soltaram uma bomba no meio do terreiro A poeira subiu, com certeza tem piseiro Vem para o piseiro, vem para o piseiro A galera da cachaça gosta de gastar dinheiro Vem para o piseiro, vem para o piseiro A galera da cachaça gosta de gastar dinheiro Oh, 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 o piseiro é coisa boa, nasceu no interior Oh, 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 a pisadinha da Bahia no piseiro estourou Oh, 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 o piseiro é coisa boa, nasceu no interior Oh, 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 a pisadinha da Bahia no piseiro estourou Adelson Barbosa, a pisadinha da Bahia Chegou a patricinha, toda tique, não me toque Só quero o seu carinho, por favor, não me provoque Chegou a patricinha, toda tique, não me toque Só quero o seu carinho, por favor, não me provoque O meu balanço é louco, se liga no movimento A patricinha vai dançando, eu vou botar ne dentro O meu balanço é louco, se liga no movimento A patricinha vai dançando, eu vou botar ne dentro Meu forró, todo mundo vai gostar É a pisadinha da Bahia, a galera vai dançar O meu forró, todo mundo vai gostar É a pisadinha da Bahia, a galera vai dançar É o som que vai rolar, o som que vai rolar A pisadinha da Bahia, a galera vai dançar É o som que vai rolar, o som que vai rolar A pisadinha da Bahia, a galera vai dançar Chegou a padricinha, toda tiga e não me toque Só quero o seu carinho, por favor, não me provoque Chegou a padricinha, toda tiga e não me toque Só quero o seu carinho, por favor, não me provoque O meu balanço é louco, se liga no movimento A patricinha vai dançando, eu vou botando é dentro O meu balanço é louco, se liga no movimento A patricinha vai dançando, eu vou botando é dentro Meu forró, todo mundo vai gostar É a pisadinha da Bahia, a galera vai dançar O meu forró, todo mundo vai gostar É a pisadinha da Bahia, a galera vai dançar É o som que vai rolar, o som que vai rolar A pisadinha da Bahia, a galera vai dançar É o som que vai rolar, o som que vai rolar É o som que vai rolar, o som que vai rolar É o som que vai rolar, o som que vai rolar A pisadinha da Bahia, a galera vai dançar Adelson Barbosa, a pisadinha da Bahia Oh, pega seu caneco, pode encher e derramar Chega pra cá, chega pra cá Alô moçada que gosta de biritar Chega pra cá, chega pra cá Quando eu entro na balada não tem hora pra voltar Chega pra cá, chega pra cá Cadê a mulherada que gosta de namorar? Chega pra cá, chega pra cá Eu sei que você gosta, eu sei que você quer Tô solteiro, venha ser minha mulher Eu sei que você gosta, eu sei que você quer Tô solteiro, venha ser minha mulher Oh, pega seu caneco, pode encher e derramar Chega pra cá, chega pra cá Alô moçada que gosta de biritar Chega pra cá, chega pra cá Quando eu entro na balada não tem hora pra voltar Chega pra cá, chega pra cá Cadê a mulherada que gosta de namorar? Chega pra cá, chega pra cá Eu sei que você gosta, eu sei que você quer Tô solteiro, venha ser minha mulher Eu sei que você gosta, eu sei que você quer Tô solteiro, venha ser minha mulher O nosso contato pra shows é o 011-95354-8617 Chama no zap que é sucesso Esse é o som que balança o povão O paredão lata de óleo faz estremecer o chão Esse é o som que balança o povão O paredão lata de óleo faz estremecer o chão Esse som é muito louco, esse som é pocadão Quando passa pela rua chama logo atenção Esse som é muito louco, esse som é pocadão Quando passa pela rua chama logo atenção Olha, olha o paredão lata de óleo Olha, olha o paredão lata de óleo Olha, olha o paredão lata de óleo Quando passa pela rua a galera grita logo Olha, olha o paredão lata de óleo Olha, olha o paredão lata de óleo Olha, olha o paredão lata de óleo Quando passa pela rua a galera grita logo Alô meu parceiro, mano Dilso Toca no paredão a pisadinha da Bahia, parceiro Esse é o som que balança o povão Paredão lata de óleo faz estremecer o chão Esse é o som que balança o povão Paredão lata de óleo faz estremecer o chão Esse som é muito louco, esse som é pancadão Quando passa pela rua chama logo a atenção Esse som é muito louco, esse som é pancadão Quando passa pela rua a galera grita logo Olha, olha o paredão lata de óleo Quando passa pela rua a galera grita logo Olha, olha o paredão lata de óleo Quando passa pela rua a galera grita logo Olha, olha o paredão lata de óleo Olha, olha o paredão lata de óleo Quando passa pela rua a galera grita logo Olha, olha o paredão lata de óleo Olha, olha o paredão lata de óleo Olha, olha o paredão lata de óleo Quando passa pela rua a galera grita logo Regimusque, gravando tudo ao vivo e a cores Estúdio RM Esse é sucesso, hein menino? Tem que respeitar a empresa A Delson Barbosa A pisadinha da Bahia Chegou patrão vaqueiro Chegou patrão vaqueiro A minha música tá tocando no cenário brasileiro Chegou patrão vaqueiro Chegou patrão vaqueiro A minha música tá tocando no cenário brasileiro Eles me chamam de matuto Eu não me importo não Porque na minha conta tem mais de um bilhão Tenho dinheiro, eu tenho fama Sou vaqueiro bilionário Meu avô é doutor O meu pai é empresário Tenho dinheiro, eu tenho fama Sou vaqueiro bilionário Meu avô é doutor O meu pai é empresário Quem tá comigo vem Quem nunca pode chegar Hoje a festa é do vaqueiro A galera vai dançar Quem tá comigo vem Quem nunca pode chegar Hoje a festa é do vaqueiro A galera vai dançar Chegou patrão vaqueiro Chegou patrão vaqueiro A minha música tá tocando no cenário brasileiro Chegou patrão vaqueiro Chegou patrão vaqueiro A minha música tá tocando no cenário brasileiro Eles me chamam de matuto Eu não me importo não Porque na minha conta tem mais de um bilhão Tenho dinheiro, eu tenho fama Sou vaqueiro bilionário Meu avô é doutor O meu pai é empresário Tenho dinheiro, eu tenho fama Sou vaqueiro bilionário Meu avô é doutor O meu pai é empresário Quem tá comigo vem Quem nunca pode chegar Hoje a festa é do vaqueiro A galera vai dançar Quem tá comigo vem Quem nunca pode chegar Hoje a festa é do vaqueiro A galera vai dançar Música Não sou surfista, mas gosto de tirar onda Toca minha pisadinha e toda galera canta Não sou surfista, mas gosto de tirar onda Toca minha pisadinha e toda galera canta É pra cantar, pra nós ouvir Só quero me divertir, só quero me divertir É pra cantar, pra nós ouvir Só quero me divertir, só quero me divertir A pisadinha da Bahia, o balanço é bom demais Vai requebrando, requebrando vai A pisadinha da Bahia, o balanço é bom demais Vai requebrando, requebrando vai No chucu, chucu, tchê, tchê, tchê Só quero chamegar, chamegar só com você Chucu, chucu, tchê, tchê, tchê Só quero chamegar, fazer amor com você Adelson Barbosa, a pisadinha da Bahia Não sou surfista, mas gosto de tirar onda Toca minha pisadinha e toda galera canta Não sou surfista, mas gosto de tirar onda Toca minha pisadinha e toda galera canta É pra cantar, pra nós ouvir Só quero me divertir, só quero me divertir É pra cantar, pra nós ouvir Só quero me divertir, só quero me divertir A pisadinha da Bahia, o balanço é bom demais Vai requebrando, requebrando vai No chucu, chucu, tchê, tchê, tchê Só quero chamegar, chamegar só com você Só quero chamegar, chamegar só com você Só quero chamegar, chamegar só com você Só quero chamegar, fazer amor com você Contato pra shows 011 9535486617 Eu tô solteiro, eu tô na moda Com dinheiro, eu tô bonito Eu chego na balada, a mulherada dá um grito Eu tô solteiro, eu tô na moda Com dinheiro, eu tô bonito Eu chego na balada, a mulherada dá um grito Chegou o gostosão, chegou o gostosão A mulherada pira querendo meu coração Chegou o gostosão, chegou o gostosão A mulherada pira querendo meu coração Não faça confusão, não precisa desespero Eu sou gostosão, tremendo perigueteiro Não faça confusão, não precisa desespero Eu sou gostosão, tremendo perigueteiro Calma novinha, calma novinha Te amo de verdade, você não fica sozinha Calma novinha, calma novinha Te amo de verdade, você não fica sozinha Adelson Barbosa, a pisadinha da Bahia Eu tô solteiro, eu tô na moda Com dinheiro, eu tô bonito Eu chego na balada, a mulherada dá um grito Eu tô solteiro, eu tô na moda Com dinheiro, eu tô bonito Eu chego na balada, a mulherada dá um grito Chegou gostosão, chegou gostosão A mulherada pira querendo meu coração Chegou gostosão, chegou gostosão A mulherada pira querendo meu coração Não faça confusão, não precisa desespero Eu sou gostosão, tremendo perigueteiro Não faça confusão, não precisa desespero Eu sou gostosão, tremendo perigo inteiro Calma novinha, calma novinha Te amo de verdade, você não fica sozinha Calma novinha, calma novinha Te amo de verdade, você não fica sozinha Adelson Barbosa, a pisadinha da Bahia O nosso contato pra show é o 011 953548617 Tá todo mundo louco, todo mundo tá assim Todo mundo louco na dancinha do passinho Tá todo mundo louco, todo mundo tá assim Todo mundo louco na dancinha do passinho Joga os braços pra cima, bate na palma da mão Tá todo mundo louco, tá curtindo o pancadão Joga os braços pra cima, bate na palma da mão Tá todo mundo louco, tá curtindo o pancadão Caiu na internet, já tá em todo lugar A dança do passinho, todo mundo vai dançar Caiu na internet, já tá em todo lugar A dança do passinho, todo mundo vai dançar Pode me invejar, pode me copiar No Brasil tem de tudo, de tudo o Brasil dá Pode me invejar, pode me copiar, no Brasil tem de tudo, de tudo o Brasil dá Tá todo mundo louco, todo mundo tá assim, todo mundo louco na dancinha do Passinho Adelson Barbosa, a pisadinha da Bahia Caiu na internet, já tá em todo lugar A dança do passinho, todo mundo vai dançar Caiu na internet, já tá em todo lugar A dança do passinho, todo mundo vai dançar Pode me invejar, pode me copiar No Brasil tem de tudo, de tudo o Brasil dá Pode me invejar, pode me copiar No Brasil tem de tudo, de tudo o Brasil dá Tá todo mundo louco, todo mundo tá assim Todo mundo louco na dancinha do passinho Na dancinha do passinho Na dancinha do passinho Todo mundo louco na dancinha do passinho CD60 é do Brasil Essa gravadora é sucesso é moral Alô Fuscão Galera maravilhosa de São Paulo, que abraça o trabalho da pisadinha da Bahia Forte abraço de Adelson Barbosa Adelson Barbosa, a pisadinha da Bahia Festa de cavalgada, exposição e rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio Em festa de vaquejada, exposição e rodeio Eu chego reio, eu chego reio Festa de cavalgada, exposição e rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio Em festa de vaquejada, exposição e rodeio Eu chego reio, eu chego reio Chama a morena pra cima do coração Segura a cintura dela, parece meu violão Na noite de lua cheia, quando estou apaixonado Sentado do seu lado, cantando essa canção Ô meu amor, você é tudo pra mim É o meu cartão postal, é minha flor, é meu jardim Por você eu faço tudo, te dou amor e carinho Te amo de verdade, não quero ficar sozinho Festa de cavalgada, exposição e rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio Em festa de vaquejada, exposição e rodeio Eu chego reio, eu chego reio Festa de cavalgada, exposição e rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio Em festa de vaquejada, exposição e rodeio Eu chego reio, eu chego reio Chama a morena pra cima do coração Segura a cintura dela, parece meu violão Na noite de lua cheia, quando estou apaixonado Sentado do seu lado, cantando essa canção Oh meu amor, você é tudo pra mim É o meu cartão postal, é minha flor, é meu jardim Por você eu faço tudo, te dou amor e carinho Te amo de verdade, não quero ficar sozinho Festa de cavalgada, exposição e rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio E festa de vaquejada, exposição e rodeio Eu chego reio, eu chego reio Festa de cavalgada, exposição e rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio E festa de vaquejada, exposição e rodeio Eu chego reio, eu chego reio Regimeus que o estúdio quer sucesso, é moral Junto com a Delsa Barbosa, pisadinha da Bahia Tem que respeitar a empresa, menino! Alô minha galera de Bravo, Serra Preta Cabaceira do Paraguaçu, tamo junto! Meu amigo, meu parceiro, meu brother, meu camarada Não maltrate a mulher, mulher tem que ser amada Meu amigo, meu parceiro, meu brother, meu camarada Não maltrate a mulher, mulher tem que ser amada Mulher precisa de carinho, de amor e atenção Eu sou filho de mulher, mulher é minha paixão Mulher precisa de carinho, de amor e atenção Eu sou filho de mulher, mulher é minha paixão É a mulher que manda, eu tenho que aceitar Mulher você quer amor, pode vir que eu vou te amar É a mulher que manda, eu tenho que aceitar Mulher você quer amor, pode vir que eu vou te amar Pode vir que eu vou te amar Mulher você quer amor, pode vir que eu vou te amar Diferente não, atualizado sempre O segredo do sucesso é trabalho menino Meu amigo, meu parceiro, meu brother, meu camarada Não maltrate a mulher, mulher tem que ser amada Meu amigo, meu parceiro, meu brother, meu camarada Não maltrate a mulher, mulher tem que ser amada Mulher precisa de carinho, de amor e atenção Eu sou filho de mulher, mulher é minha paixão Mulher precisa de carinho, de amor e atenção Eu sou filho de mulher, mulher é minha paixão É a mulher que manda, eu tenho que aceitar Mulher você quer amor, pode vir que eu vou te amar É a mulher que manda, eu tenho que aceitar Mulher você quer amor, pode vir que eu vou te amar Mulher você quer amor, pode vir que eu vou te amar Mais um sucesso da fábrica, Adelso Barbosa, a Pijadinha da Bahia CD Center A gravadora moral, ao vivo, alô Fuscão Alô galera, estou aqui mais uma vez Vou vir trazer a alegria pra vocês Alô galera, chega pra cá A Pijadinha da Bahia, todo mundo vai dançar Bem coladinho, ninguém vai dizer que não Pega sua dama e vem pro meio do salão Bem coladinho, ninguém vai dizer que não Pega sua dama e vem pro meio do salão A Pijadinha da Bahia tá de boa brincadeira Eu pego a minha dama e vou dançar a noite inteira É forró, é muito amor e emoção A Pijadinha da Bahia que balança a multidão É forró, é muito amor no coração A Pijadinha da Bahia que balança a multidão É a Pijadinha, a Pijadinha do povão É a Pijadinha, a Pijadinha do povão É a Pijadinha, a Pijadinha do povão Joga o braço pra cima, eu bati na palma da mão É a pisadinha, pisadinha do povão É a pisadinha, pisadinha do povão É a pisadinha, pisadinha do povão Joga os braços pra cima, bate na palma da mão A Delson Barbosa, a pisadinha da Bahia CT, CT Essa gravadora é top, é moral, alô Fuscão Alô galera, estou aqui mais uma vez Eu vim trazer alegria pra vocês Alô galera, chega pra cá A pisadinha da Bahia, todo mundo vai dançar Bem coladinho, ninguém vai dizer que não Pega sua dama, vem pro meio do salão Bem coladinho, ninguém vai dizer que não Pega sua dama, vem pro meio do salão A pisadinha da Bahia, tá de boa brincadeira Eu pego a minha dama, vou dançar na noite inteira É forró, é muito amor e emoção A pisadinha da Bahia, quem balança a multidão É forró, é muito amor no coração A pisadinha da Bahia, quem balança a multidão É a pisadinha, pisadinha do povão É a pisadinha, pisadinha do povão É a pisadinha, pisadinha do povão Joga os braços pra cima, bate na palma da mão É a pisadinha, pisadinha do povão É a pisadinha, pisadinha do povão É a pisadinha, pisadinha do povão Joga os braços pra cima, bate na palma da mão Joga os braços pra cima, bate na palma da mão É a pisadinha do povão É a pisadinha do povão É a pisadinha da Bahia E vou dançar farró, beijando Você quer exclusividade, vem curtir meu paredão Meu som é muito louco, rala rabeta no chão A larra rabeta no chão, a larra rabeta no chão Meu som é muito louco, vem curtir meu paredão Agora virou moda, eu tô gostando Vou pegar minha mulher e vou dançar farró, beijando Agora virou moda, eu tô gostando Vou pegar minha mulher e vou dançar farró, beijando Você quer exclusividade, vem curtir meu paredão Meu som é muito louco, rala rabeta no chão Você quer exclusividade, vem curtir meu paredão Meu som é muito louco, rala rabeta no chão Rala rabeta no chão, rala rabeta no chão Meu som é muito louco, vem curtir meu paredão Rala rabeta no chão, rala rabeta no chão Meu som é muito louco, vem curtir meu paredão Música 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 Música